Olá pessoal, eu sou o Diogo e bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Bem, para começar em grande com este canal, vamos começar com o Minecraft, com uma nova série de sobrevivência, a primeira série deste canal, deste canal que se vai chamar Let's Play Minecraft. Bem, espero que não seja muito grande este primeiro episódio, não passado uns 10 a 15 minutos, senão ia ser muito grande. Vamos começar então por apanhar aqui uma maneira, começar a construir os nossos elementos básicos, por exemplo, a nossa casa, a comida, dizer que estou a jogar no Pacífico, no Pacífico não, estou a jogar no normal, aqui, uma boa gruta aqui para explorar, vou apanhar aqui uma madeira, bem, vamos começar aqui enquanto estamos aqui a apanhar nesta madeira, vamos falar aqui porque é que todo tipo de jogos, neste momento estou num computador Mac, para quem não sabe é uma operadora diferente da Windows, penso que não tem aqui mais nada, e que não aceita todo tipo de jogos, este só aceita que eu conheça FM e mais nada, escuro. Vamos fazer aqui então a crafting table, table, oh, epic fail, ah, crafting table, taulas de madeira, pavos de madeira, vou fazer aqui uma espada para matar nos porcos, e eu fazer aqui, vamos lá, desc워서 que interfere. e vamos fazer um, um House, resilience, vamos fazer aqui. e vamos fazer um Home. He atrapado. Aplines Bem, já que estamos aqui em um local Um bom local Colarmos por perto e tudo Vamos já criar aqui a nossa casa Um pequeno descambulado Vamos só aqui cortar Certas sementes Vamos lá fazer a nossa casa Vamos fazer sete por sete Dois Três Quatro Cinco Seis Sete no meio para a porta Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E aqui é só seguir este lado Bem, aqui é destruir este lado Este lado Destruir estas cordas Estas cordas Bem, vamos... Não, vou cortar nesta arma Mais quando acho que aí vim, por não está aqui a chegar muito perto Bem, eu pus aqui a conectar o tempo Sim, é mais fácil de me controlar Não estar no computador Eu fiz isso no meu telemóvel Bem, vocês... uma das perguntas que vocês devem estar a fazer é Qual o tipo de jogos que vais... que eu vou pôr aqui neste canal Bem, eu vou colocar Minecraft Como já devem ter reparado Minecraft Minecraft CS Source Mas o CS Source Não vai ser para já É assim... Eu como... como vos disse Estou rompendo a Mac Isaac Isaac, eu comprei o Source pela Steam Mas... eu estou a filmar E... laga muito Para quem não sabe o que é lagar é... Fica muito lento E... isso... Produjica... 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 É... Produjica... É... 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 Isso... Pode prejudicar... Era isso que eu queria dizer Agora... Produjica... As filmagens... E... E... Vocês não conseguem ver muito bem... O que eu estou a filmar Por isso... Só que eu não... Quando eu tiver uma portada Que vai ser no dia 5 de Julho Ahm... Que não é muito... Não... Não falta muito tempo Também é muito pouco... Mas... Já... Semana também... Quinta-feira... Ahm... 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 Vamos aqui então... Ahm... Vamos aqui então... Ahm... Bem... Isto é assim... Ahm... 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 Eu... Ainda não vi... Ovelhas... Pois... O meu problema vai ser isso... Vai ser as ovelhas... Ahm... E... E... Vem os zombies... Que vão nos comer a casa... Não... Não vou não... Ahm... Tantas séculos... Meu Deus... Não... 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 Não é isto... Onde é que há porco? Ovelhas! Vem... 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 Eu sei que estou a ficar com fome... Mas eu ainda não encontrei pedra, né? Vem... Vem... O quê, Diego? O que é que você estava a dizer? Está aqui a voar, já encontrei a pedra, vamos lá fazer então a nossa picareta Vamos lá, partimos Um, partimos desta pedra aqui Não vamos encontrar com os coa Vamos encontrar em... Portuguesa, já que me lhe disse Carabão Mas acho que não Vamos ter sempre Acontecendo, acho que vamos fazer Se vai se tornar complicado Está a fazer Para nós Nos fixar muito bem Aqui, para saber onde está a nossa casa De inicio, bem no primeiro e no segundo episódio Vai ficar... Vou apontar aqui... Vou mandar aqui as coordenadas da nossa casa E eu vou... Posso fazer aqui a nossa luta Que não fica mal Vou mandar aqui... Vou fazer aqui a cama Pô, já estou a ver esqueletos Pô, já estou a ver esqueletos Porque a casinha não está acabando Espero que não Ainda bem que não encontrei nenhum esqueleto aqui Ah, pois estava... Queria correr Não conheci Porque... Tinha fome... Ainda bem que eu... Que eu fiz o que fiz... Ahm... Fiz isto... Fiz desta fogueira Tinha fogueira E... Vamos aqui então... Vamos fazer aqui uma picareta de pedra Bem pessoal... Penso que... É tudo por agora... Ahm... Tudo por este primeiro episódio... Espero que tenha corrido bem... Para você... Para mim... Correu... Muito bem mesmo... Correu acima das esperanças que eu tinha... Ahm... Espero que tenha... Corrido com vocês igual... Ahm... Obrigado por terem assistido... Terem visto... Este primeiro episódio... E... Uma coisa... No segundo episódio... Aqui... Esta mini grota... Este mini esconderijo... Já estará pronto... E a nossa casa por fora também... Ahm... Para depois começarmos... Ahm... Para nós começarmos... Ahm... Ahm... Então... Muito obrigado por terem assistido... E como poder ir não custa... Ahm... Subscrevam aí o nosso canal... O meu canal... Digo... É nosso... Porque eu estou habituada... A... Tudo o que é meu... É vosso... E isso... E essas cenas... Mas não... Esquece... Esquece... Ahm... Muito obrigado... Como já disse... E... Subscrevam... Cliquem no gosto... Ahm... O link em... Nas redes sociais... Facebook... Twitter... Tumblr... Ahm... Eu vou deixar isso... Ahm... Twitter... Eu não tenho... Porque eu não sei lá... Lidar muito com isso... E então... Fiquem bem pessoal... E até ao próximo episódio...